E essa vai pra toda a galera de Macapá que curte a música que marcou a época Na saltosa maloca sob o comando do meu compadre Raul Silva e Janete Silva Diogo Eu não posso sonhar com você que eu acordo tão triste Pois o dia inteiro eu me lembro que você existe Quanto mais eu procuro esquecer o seu rosto tão lindo Todo dia no meu pensamento ele surge sorrindo Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Até hoje eu não me acostumei com a sua ausência Pois em tudo que eu faço eu sinto a sua presença Quando eu ouço no rádio a canção que você mais gostava Eu me lembro das frases de amor que você me falava Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Quando eu saio com o outro alguém pra tentar me esquecer De repente eu falo o seu nome De repente eu falo o seu nome Mesmo sem querer Quando eu saio pra me divertir numa roda de amigos E começo a sorrir de alegria Mas portanto eu digo Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você estar aqui Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você voltar pra mim Daria tudo pra você voltar pra mim